Hoje eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu por trás dos bastidores. Essa história aconteceu comigo mesmo, Paula Baldi. Vocês sabem que eu mudei pra São Paulo e desde que eu mudei pra São Paulo, a minha vida publicitária deu uma ampla evoluída. E isso fez com que eu me conectasse com muitas marcas, recebesse vários convites, recebesse vários presentes, estivesse em vários eventos, lançamentos, e eu tô muito feliz com todas essas conquistas. Até que um dia a gente foi convidada, eu falo a gente, porque estava eu e mais três influenciadoras, nós éramos quatro no total, recebemos um convite pra nós irmos no bar, no bar, conhecer uma inteligência artificial tomando uma cervejinha gelada com o nosso acompanhante. E a gente ficou muito feliz porque é uma empresa top de cerveja, muito famosa, muito antiga, né? E nós ficamos animados pra viver essa experiência diferente que eles tinham falado no convite. Nós nos encontramos todos num lugar, vieram buscar a gente, levaram a gente pro local onde estava montado esse bar que nós íamos nos divertir. Quando nós chegamos lá no lugar, nós começamos a perceber que nós estávamos em um estúdio. E começamos a perceber que, tipo, tava estranho esse evento, né? Logo, a gente começou a entrar e viu que tinha muita equipe. Equipe de filmagem, equipe de gravação. E começamos a entender que, tipo, a gente não tava entendendo o que que tava acontecendo. A gente começou a entender que algo não estava certo, algo que está errado. E bem assim, o produtor veio e começou a falar, posição, posição, quem são os influenciadores, são esses quatro e tal. Me entregou a cerveja na mão, porque eu como uma dica de blogueira influenciadora, né? Todos os eventos que eu sou convidada, eu vou com a cor da roupa da marca, né? Do lançamento, da coleção da marca, pra ficar proporcional com a logo. Porque, às vezes, vai ter um local instagramável pra eu fazer uma foto. Então, eu sempre tento combinar o meu look com a cor do evento, com a cor da marca. Então, eu tava com a cor da cerveja. Então, me entregaram a cerveja pra eu entrar junto com a atriz global, pra entrar junto comigo, né? Tipo, super legal, eu até fiz uns videozinhos e deixaram nossos acompanhantes do lado de fora e falaram pra gente, ó, vocês vão seguir esse corretor, vocês vão entrar, vão ver, vão viver a experiência e vocês sentam na mesa do bar. Tá bom, começamos a entrar. E câmera passando, e câmera vindo, e câmera não sei o quê. E eu com os mais três influenciadores e atriz global, tudo do meu lado. E eu na frente, cantando com a cerveja. Quando a gente entrou, a gente viu que, na verdade, nós não estávamos no bar. Nós estávamos num set de gravação. Quando eu vi aquele set de gravação, tipo, eu falei, oi, todo mundo em silêncio pra gente entrar, pra gente viver. E aí, a gente entrou, fez a cena, fez as captações, sentaram a gente na mesa e começaram a pôr as cervejas em cima da mesa. Detalhe, cerveja quente. Eles pegavam aquele sprayzinho de passar roupa e jogavam na cerveja pra dar aquela aparência de que a cerveja estava gelada e de que tá saindo água da cerveja, de tanto que ela tá gelada. Gente, mentira, aprendi que, na verdade, eles jogam água naquele comercial. E a cerveja tava quente. Nem poder tomar a cerveja, a gente não tava conseguindo tomar. E aí, a gente começou a perceber que a gente tinha que ficar todo mundo em silêncio porque era a vez da fala da fulana. E eles ficaram repetindo aquilo ali várias vezes. E foi quando eu olhei pra cara do outro, todos nós olhamos pra cara do outro e falamos, cara, isso aqui não é um evento de um bar pra gente viver uma experiência com os nossos convidados. Isso aqui é uma gravação, era uma gravação de um filme pra concorrer em Cannes. Pra quem não sabe, esse festival de Cannes fica na França, acontece uma vez por ano, é famosérrimo. As maiores marcas do mundo participam desse evento e estavam cheios de figurinistas e tinham colocado a gente pra falar. A gente teve fala, a gente teve posição. E tipo, a gente percebeu que na verdade a gente tava na gravação desse... Era um comercial filme, era um curta, né? E a brincadeira ali do momento era, eles colocaram atores, cantores, atletas internacionais pra estarem conversando através da inteligência artificial e nós tínhamos que adivinhar quem estava dialogando. Então, por exemplo, eles colocariam tipo o Tupac pra conversar com... Que são dois nomes grandes. A proposta da marca era incrível, a ideia maravilhosa. O lance é que a gente foi enganado, porque não falaram pra gente que nós estávamos indo trabalhar. Nos convidaram pra um evento. E a gente sabe, evento é evento. Trabalho é trabalho? Trabalho, a gente tem compromisso, a gente se organiza, a gente se prepara, a gente não leva convidado. A gente foca no que a gente tem que fazer, a gente tem um cachê, né? Porque a gente, nosso tempo é válido, é dinheiro, né? E acabou que a gente entendeu. Aí, quando deu uma pausa na gravação, a gente saiu e conversou com a mulher. E aí, ela disse que nem ela sabia que era uma gravação. E tinha ficado muito sem graça, porque os nossos convidados não tinham nem lugar pra sentar direito. Cerveja, não tinha cerveja pra ninguém, entendeu? Então, foi muito chato e constrangedor a nossa experiência. Só que a gente terminou de gravar, porque a gente já estava lá. A gente não ia falar, não, não vamos. Gravamos, depois nós conversamos, entendemos com a marca, fomos entender com a marca o que que realmente tinha acontecido. Quem estava agindo de má fé dentro da história, porque foi muito triste a gente ter sido enganado. E detalhe, eles quiseram que nós assinássemos um contrato com todos os detalhes, dando a gente, dando o nosso uso, dando a nossa imagem, pra ser postado em todas as plataformas, rádio, TV, internet, tudo, tudo, tudo comercial, banner, logo, filme internacional, nacional. Tipo, por 250 reais, que era o valor dos figurinistas. Mas detalhe, a gente não ia receber o valor dos figurinistas. É só no contrato que tinha o valor dos figurinistas. Ou seja, até os figurinistas que estavam lá, estavam recebendo. E a gente, que era influenciador digital, estávamos de graça. E aí, a gente bateu os pontos, percebemos que, tipo, o que tinha acontecido não era legal. Chegamos num acordo, né, de que, tipo, tínhamos que nos juntar, nós que éramos influenciadores, pra falar sobre isso. Saímos de lá muito chateado, de um dia inteiro de trabalho de gravação, que era pra ser um bar incrível, domingo, uma experiência com os nossos parceiros. Foi uma gravação que nós não tínhamos sido descomunicados, os nossos convidados ficaram de fora. Foi um pouco constrangedor, né, pra gente que levou pra essa participação. E depois de lá, a gente saiu pra jantar, que foi super divertido. Porque aí, se a gente conversou, jantou, fez foto, fez vídeo, conhecemos até mais um pouco da amizade um do outro dos influenciadores que estavam ali. E decidimos chegar num acordo, fazer um grupo e mandar um e-mail, encaminhar um e-mail pra marca, alegando o que a gente gostaria de receber, né. Não pelo resultado do final, mas sim pelo dia trabalhado. Então, eles pagaram a gente pelo dia trabalhado, mas dependendo do que fosse sair nesse filme, a gente receberia um cachê maior pela nossa participação nesse projeto, né. Enfim, foi uma experiência pra mim, porque muitas das vezes a gente tem mania de assinar contratos sem olhar, sem ler, né. A gente acaba se deixando levar, sendo enganado por marcas. E a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente entra nesse universo, né. Ser um pouco mais esperto, entender um pouco qual o nível que a gente tá de exigência pra gente poder exigir algum tipo de trabalho. Enfim, foi uma boa experiência pra gente aprender a não simplesmente aceitando todos os convites, assinando qualquer contrato sem a leitura desse contrato. Pra gente ter cuidado, principalmente pra gente que tá nessa área, entender qual o nível de exigência que a gente tem, né. E também pra deixar claro sobre a comunicação. Se a gente tivesse, pelo menos, ter sido comunicado, que nós estaríamos nessa gravação, que nós não receberíamos nada e a gente tava indo com consentimento, perfeito. O lance é que não foi comunicado, ficou parecendo que agiram de má fé com a gente, mas a gente conseguiu conversar, conseguimos alinhar as expectativas e conseguimos expor a nossa opinião. E eu trago essa história porque, gente, tem que trazer a história minha também, né. Os perrengues que eu passo, os aprendizados e as falhas que eu tenho também dentro do meu trabalho, porque acontece, nem todo trabalho é perfeito. E eu compartilhei com vocês essa minha experiência profissional. Você também já passou pra algum tipo de trabalho que você foi convidada pra ir? Quando você chegou, você descobriu que você não tava sendo lá pra se divertir, e sim pra você trabalhar? Que você achou que você ia pra curtir? E quando chegou lá, na verdade, carregaram você de coisas pra fazer e acabou que não era o que você pensava? E você acabou não recebendo? Me compartilha a sua decepção profissional pra eu estar contando essa história aqui no canal. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo, até o próximo vídeo.